Música Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. E a gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 26 graus e a umidade relativa do ar está em 30%. Não há previsão de chuva para esta noite e a previsão para amanhã, terça-feira, é de mais um dia de calor com máxima em 27 graus e céu com poucas nuvens. Chega ainda hoje a Roraima uma comissão de técnicos de vários ministérios para acompanhar as ações do governo federal de acolhida aos imigrantes venezuelanos. A decisão da ida desse grupo e do envio de mais militares para reforçar a segurança foi tomada após o conflito entre brasileiros e imigrantes na região de Pacaraima. A repórter Luana Karen também está a caminho de Roraima e traz mais informações para a gente. Técnicos de pelo menos nove ministérios estão se dirigindo a Boa Vista para se reunir com a equipe do governo federal que já está no estado acompanhando a situação dos migrantes venezuelanos. A ida da equipe do governo federal é mais uma dentre as várias que já foram feitas para o estado com o intuito de acompanhar as medidas de atendimento dos imigrantes venezuelanos. Eles terão uma reunião ainda hoje para continuar os trabalhos de avaliação do que está sendo feito. Outra missão dos técnicos é iniciar a implantação das medidas determinadas pelo presidente Michel Temer ontem em uma reunião com ministros. Neste domingo, o presidente Michel Temer determinou o deslocamento de 36 voluntários da área de saúde para o estado, onde vão atender os imigrantes venezuelanos em parceria com hospitais universitários. Também foi decidido o envio de 120 homens da Força Nacional de Segurança para reforçar a atuação na fronteira. E desde o início da chegada dos venezuelanos, o governo tem realizado ações e medidas para garantir a segurança e o bem-estar da população local e também dos imigrantes. Sobre essas ações, o ministro Eliseu Padilha conversou com exclusividade com o jornalista Eduardo Biadini, da Voz do Brasil. Vamos acompanhar. Ministro, eu queria que o senhor desse um balanço de todas as ações do governo, que o governo já fez, desde o início dessa crise migratória lá em Roraima. Pelos nossos registros, já passaram cerca de 127 mil venezuelanos, desde o início de 2017 até agora no dia 30 de junho. Mais da metade dessa população saiu imediatamente. E pelos registros que a gente tem, nós devemos ter internalizados no Brasil, coisa de 50, entre 50 e 60 mil venezuelanos. Por que digo entre? Porque esses números não são precisos porque eles saem pelas fronteiras que nós temos com a Argentina, que temos com o Uruguai, ou saem por voos também. O fato é que quando nós formos analisar quantos ficaram lá em Roraima, entre Boa Vista e Pacaraima, nós temos cerca de 12 mil venezuelanos neste momento. Destes 12 mil, nós estamos com um processo de abrigamento de 4 mil e 500 abrigados, 6 mil deverão ficar abrigados ainda este mês. E estamos analisando a construção de um outro abrigo para cerca de 500 ou 600 venezuelanos, próximo a Pacaraima. Todo o abrigamento que nós temos hoje, ele corresponde, em princípio, à demanda que nós tínhamos programado. O que está acontecendo é que a demanda tem sido maior do que foi programado e está ficando mais gente lá em Roraima do que nós imaginávamos. Então, estamos agilizando o nosso processo de interiorização para regularizar esse fluxo. Ministro, o senhor falou agora de interiorização. Quantos venezuelanos já foram enviados para o interior do país nesse processo pelo governo? Nós estamos incrementando o processo de interiorização e, com isso, nós teremos, esta é a pretensão, até o final do mês, nós teremos o deslocamento de Roraima para o Rio Grande do Sul e para o Paraná de cerca de mil novos venezuelanos que adentram, adentro, que vêm para esse sistema de interiorização. Eles vêm, têm toda a acolhida e têm um processo de adaptação à realidade local, inclusive para que eles possam buscar uma ocupação coerente com a sua habilitação pessoal. Mas lá, em Roraima, há uma prestação de serviços, isso é muito importante, que está sendo elogiada pela ONU. A ACNUR, que é o órgão da ONU que cuida dessa questão de refugiados e abrigamento, ela tem parceria conosco lá e diz que as instalações e o tratamento que estão sendo oferecidos aos venezuelanos aqui no Brasil é superior àquilo que se vê em outras situações congêneres pelo mundo afora. Estes abrigos, eles têm a ordem do nosso sistema militar, eles têm assistência médica diária, eles têm as três refeições, eles têm um kit de higiene que recebem, recebem um kit também de abrigamento propriamente dito, que é a sua própria cama e uma manta ou um cobertor para que se possa cobrir durante a noite. Enfim, há, de parte do governo, uma atenção para que essas pessoas tenham um tratamento digno. Ministro, só para deixar claro, essa situação de venezuelanos que estão entrando no Brasil, isso se trata de uma questão humanitária. O governo não tem como se negar a receber esses venezuelanos aqui no Brasil, é isso? O Brasil é signatário de pactos internacionais em que somos obrigados a cumprir o que nos comprometemos e receber os venezuelanos para o abrigamento na medida que eles venham na condição de refugiados. E também não podemos ignorar que eles estão literalmente tendo um problema de nutrição, de fome lá na Venezuela e buscam o abrigo aqui no Brasil e nós temos, com esta operação acolhida, nós temos dado a eles aquele tratamento que era o sonhado, com três refeições durante o dia, ter o abrigo para o pernoite. E lá está o Ministério do Trabalho fazendo com que se tenha a carteira de trabalho para eles poderem buscar uma ocupação. Lá está o Ministério da Saúde aplicando vacinas e dando tratamento de saúde. Lá está o Ministério da Segurança com a Polícia Federal, que dá a eles a documentação hábil para que eles possam adentrar ao território nacional. Enfim, há toda uma estrutura do governo que procura dar uma atenção humanitária a esses venezuelanos, que deixam o seu país em decorrência da fome, em decorrência da falta até de nutrição absoluta pela qual eles estão passando. E uma outra ação que também envolve Roraima é a construção do chamado Linhão, uma linha de transmissão de energia elétrica que vai integrar o Estado ao sistema elétrico nacional. Atualmente, Roraima é o único Estado brasileiro isolado desse sistema e depende de energia da Venezuela e de termoelétricas. Parte do Linhão passa por dentro do território indígena. E hoje, a presidente do Ibama, o presidente da FUNAI e outras autoridades se reuniram com o presidente Michel Temer para tratar do assunto. A Sueli Araújo, que é a presidente do Ibama, disse que a liberação de licenças ambientais será dividida para agilizar a construção fora da área indígena. E existe uma terra indígena no meio da linha de transmissão. Foi uma construção em face da importância do empreendimento para o país. Roraima é a única capital do país que não é interligada ao sistema nacional. É uma capital que tem problemas, inclusive dependência de fornecimento de energia elétrica da Venezuela, que está numa situação crítica. Então, em face dessa situação, se optou pela questão de fazer a divisão entre áreas externas e áreas internas. A ideia, quer dizer, se do ponto de vista técnico o Ibama não tiver necessidade de complementações, o nosso cronograma é que a licença de instalação dos trechos externos à terra indígena, ela tem possibilidade de ser emitida até o final de setembro. A balança comercial brasileira registrou superávit de 1 bilhão e 600 milhões de dólares na terceira semana de agosto. O saldo é resultado de exportações que ultrapassaram 5 bilhões e 300 milhões de dólares e das importações que ficaram em cerca de 3 bilhões e 700 milhões de dólares. No período, houve um aumento na venda de produtos manufaturados, como aviões, veículos de carga e motores. Já nas importações, houve um crescimento nos gastos com combustíveis e lubrificantes, automóveis e cereais. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E a NBR transmite em seguida um especial feito pela nossa equipe sobre os direitos do trabalhador. Acompanhe. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.